A Graça Bendita Do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com você no amanhecer deste dia Gostaria de convidar você Para abrir a sua Bíblia Para este pequeno devocional Em Isaías capítulo 53 No versículo de número 6 A Bíblia diz assim Todos nós andávamos desgarrados como ovelha Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos Muito bem Na mensagem A crueldade do pecado E a pena que custou Para afastar o pecado de nossas vidas No parágrafo 145, 146 e 150 O irmão Brana diz assim Quando penso nisto Falando deste amor de Deus para com o homem Desta relação de Deus com o homem Da importância que Deus deu Para a sua criação Importância no sentido de Vir aqui a esta terra Vir aqui a esta terra E assim operar a meu favor E a seu favor Descer aqui na terra E tomar o meu lugar E o seu lugar Que importância foi esta que ele deu para nós Quando penso nisto Ele diz Meu coração Simplesmente se revolve Quando eu penso Em um pobre Indigno Pecador ímpio Morrendo sem Deus Sem Cristo no mundo Sem esperança E no tempo certo Cristo morreu em meu lugar No tempo certo Cristo entra em cena No meu lugar No tempo certo Ele age a meu favor Você que está me ouvindo agora Saiba que no tempo certo Deus também agirá a teu favor E ele diz Aquele formoso Se tornou desprezado Rejeitado Para que eu pudesse ser aceito diante dele Olha isto Ele Aquele formoso Falando do Criador Ele tornou desprezado Tornou rejeitado O mundo rejeitou Quando ele veio Zombou dele Quando ele veio E ele fez tudo isso Para que eu pudesse ser aceito Diante dele Olha você vai lembrar Olha você vai lembrar Que o pecado lá no Éden Havia criado uma separação Entre o homem e Deus Porém agora Ele estava trazendo isto Aqui para a raça humana O Salvador Vindo para salvar a raça humana O Salvador enviado para salvar a raça humana E ele fez isto por mim Por você Por nós Para que eu pudesse ser aceito diante dele E você também Em meu lugar Tomou o preço Tomou o pecado Morreu numa cruz Em meu lugar E eu simplesmente não consigo deixar de pensar É impactante Quando você dá o devido crédito A esta passagem do Calvário Aquilo mexe com você Um inocente Não um pecador como nós éramos Não um pecador que é desgostoso da vida Como às vezes somos Caímos em fracassos Em problemas Nos deixamos levar por muitas coisas Ele não era assim Não havia uma mancha de pecado sobre ele Mesmo assim Ele veio e tomou o meu lugar Ele morreu Aceitou morrer no meu lugar e no seu lugar Olha como não amar a Jesus Você que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor Ou que ainda não está trilhando o caminho do Senhor Pense nisso Como posso eu rejeitar um amor assim Que parou ali Que se doou Deu a sua vida por mim Aquele dia no Calvário Ele diz Eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisso Eu simplesmente não posso imaginar Como ele poderia fazer aquilo por mim Quem era eu? Quem era você? Famosos? Importantes? Quem éramos nós para que ele fizesse aquilo? Então você diz Mas ele fez isso por você? Sim O Espírito Santo chegou Me procurou um dia E disse Olha ele Faz isto por você E eu crie nele Eu crie nele Eu aceitei Há um dia em que você está lendo esta Bíblia E fica claro Que o que ele fez ali Foi por você Que o que ele operou ali naquele dia Foi por causa de você Eu aceitei E descobri que isto era assim Não importava o que as pessoas dissessem Que eles eram Que eles eram fanáticos Ou seja o que for que eles eram Eu criei em Deus Ah, mas você creu naquele grupo de fanáticos Naquele homem Não há comprovação se ele era o Messias ou não Há muitos querendo questionar se ele era ou não o Messias Nós cremos em Jesus como o Messias enviado Nós cremos em Jesus como o salvador das nossas vidas Olha, andávamos desgarrados como ovelhas Perdidos Não tínhamos alguém para nos guiar E ele veio Tomou as rédeas do pecado Da morte Rompeu isto Venceu a morte Venceu tudo o que havia para ser vencido Para mostrar para nós Que como ele venceu Nós também venceremos Se você permanecer no caminho de Deus Permanecer na luz da palavra de Deus Todos os dias você olhando a Bíblia Todos os dias você consultando a Bíblia E a Bíblia devagarinho mudando você Arrancando do seu coração Todas as chagas, mágoas, manchas de pecado Você também conseguirá chegar, meu irmão Vencer a este mundo Apenas deixe que a palavra fale mais alto em seu coração Aqui está Deus não está preocupado com você virar uma página Fazer promessas Dizer, olha, eu vou seguir a regra áurea da Bíblia Da boa convivência humana ali em São Mateus 7 Sabe, eu vou respeitar, vou ser bonzinho Vou fazer isto e aquilo Isso é muito bom, é dever como cristão fazer isto Mas só isto, não Você tem que aceitá-lo como teu salvador Você tem que passar por um processo de novo nascimento O próprio Senhor Jesus conversando com Nicodemus em São João 13 Diz isso Necessário vos é nascer de novo Necessário vos é passar por esta etapa Ele diz, ele não quer que você simplesmente vire uma página Faça as promessas Está ali no dia da ceia Então promete que não fará aquilo mais Mas no dia seguinte está ali fazendo Ao final do ano Em uma vigília no meio do ano Numa conversa com o irmão Olha, não farei mais isto Mas lá está você fazendo Deus não quer este tipo de coisa na sua vida Ele não usa isto Ele quer que você volte seu coração para Cristo E o deixe fazer por você Deixe que Cristo habite neste seu coração Quando Ele o fizer Você saberá o que é realmente amar os altos Você entenderá realmente o que significa respeitar os altos E aí você vai ter uma atitude diferente As pessoas que se distanciaram de você Você não as criticará por isso Você orará por elas Você intercederá por elas Mesmo que se levantem contra você Haverá um amor Haverá um sentimento especial seu para com essas pessoas Que será impactante, meu irmão Será totalmente diferente de tudo que já vimos Não que você possa fazer Não é isto que estamos procurando Não é o que você possa fazer Nós pensamos Tem que ser assim Eu vou fazer Eu vou... Não, apenas há uma coisa que devemos fazer Guarde bem isso A única coisa que devemos fazer É crer que Cristo tem a solução para o meu E para o seu problema Crer que quando Ele foi ao Calvário Ele foi por mim Ele foi também por você Não é por boas obras que somos salvos Mas pela sua misericórdia somos comprados Não vem pelas obras Para que ninguém se gloride Diz a Bíblia Oh, não é o que eu sou Não é o que eu faço humanamente Não é o meu ciclo de amizades Então eu trago pessoas para Cristo através da amizade E quando isso acontece Elas se vão assim com a amizade Se você traz as pessoas à igreja Apenas pelo grau parentesco Sabe? Olha, eu sou dessa igreja Venha também Mude para a minha igreja também Porque eu sou dessa igreja Então você vai descobrir que tão logo isto Esta pequena amizade sofre um abalo A fé das pessoas também se abalam E elas se dissipam e vão embora Porém, quando você apresenta Cristo às pessoas E diz, olha, eu não sou perfeito Mas eu sigo a um que é perfeito Que é Jesus Cristo Então tudo é diferente Mesmo que a amizade sopra um pequeno abalo Mesmo que a distância separe você Porém, aquele coração ali está ligado a Cristo Não está ligado a você Não está ligado a uma amizade Que uma hora ou outra pode sofrer abalos Mas está ligada na rocha imutada das eras Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Naquele que não muda Naquele que é firme Naquele que é o rochê do forte Que o salmista descreveu Se você direcionar as pessoas para isso Você verá que elas sempre estarão vencendo Não é o que eu sou Não é o que eu faço Eu mesmo É o Cristo em Deus É o que Cristo em Deus Fez por mim e por você É isso que importa Olhemos para aquilo que Cristo fez por mim e por você Amém? Que nós possamos fazer isto hoje Neste decorrer de dia Olhar para as muitas misericórdias Derramadas sobre cada um de nós Eterno e glorioso Deus Muito obrigado por este tempo Por este momento aqui Senhor Lhe agradecemos Pois Deus tem sido tão bom para conosco Muito obrigado Senhor Pai também oro a ti Peço a Deus que a bondade Que a misericórdia do Senhor Continue Senhor Estendida sobre cada um de nós Nos perdoando dos nossos pecados Nos ajudando diante das nossas lutas E pai abrindo um maravilhoso caminho para nós Neste dia que começa Eu clamo a ti Senhor Pedindo que portas sejam abertas de emprego Para os seus filhos Que aquele pai que está desempregado Está apavorado Está assustado Senhor Não tem o que colocar na mesa Para seus filhos Pai que o Senhor os ajude Que o Senhor esteja ali Abrindo as portas para estas pessoas Para estes homens e mulheres É o desejo do meu coração Que a saúde esteja em cada um de nós Pai Em cada coração que para neste momento Para nos ouvir aqui Em cada Ó Deus homem e mulher Que dá o crédito a estas palavras Senhor que tu dê saúde Para cada um deles E para cada morador daqui Da onde estamos Para cada pessoa que está no leito de hospital Senhor Que tu possas visitar Dando-lhes curas Senhor E tirando Deixando sem nenhuma sequela As suas vidas Eu creio que tu podes fazer isso Estamos confiados nisso Eu oro por mim também Senhor E por toda a minha casa Que este seja um dia maravilhoso Para todos nós Em nome de Jesus Cristo Te pedimos isto Amém Senhor Jesus Amém